O projeto Saber Viver, IFRO e AGIHROM realizaram ações importantes nas escolas de Rolim de Moura para sensibilizar os estudantes sobre a importância do saneamento básico e os seus impactos na vida da população e no meio ambiente. As ações ocorreram nas escolas Maria Comondoli Lira, professor Valdecir Esgarbi Filho, Monteiro Lobato e Maria do Carmo de Oliveira Rabelo. Meu nome é Elemara, eu trabalho aqui na supervisão da Escola Maria Rabelo, no bairro líquido do Rolim de Moura e o pessoal do projeto Saber Viver visitou a escola, conversando com as turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano sobre o saneamento básico, a importância do saneamento básico da rede de esgoto e também sobre a implantação da rede de esgoto aqui no município de Rolim de Moura. O assunto foi muito proveitoso, os alunos participaram bastante, tiraram muitas dúvidas, o pessoal que visitou a escola deu várias explicações, implicou material, precisamos estarem conversando com as famílias e essa ação foi muito benéfica por dois pontos. Primeiro, porque a rede de esgoto já está sendo instalada, é real, que já está impactando as famílias e também por conta dessa ação ser muito importante para a preservação do meio ambiente. Os alunos gostaram muito e a rede de esgoto está sendo instalada e eu espero sinceramente que passe o mais rápido possível na minha casa, porque é uma mudança muito boa, minha família está esperando esse momento para a gente poder estar ligando essa rede de esgoto, fechando as fossas e aí preservando o meio ambiente. Os estudantes foram apresentados aos componentes do saneamento básico, que inclui o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Para os alunos do terceiro ao quinto ano, foi entregue o livro Colorindo o PMSB de Rolim de Moura, para ajudar as crianças a entenderem o plano municipal de saneamento básico. E os alunos também puderam participar do concurso de ilustração do Herói do Saneamento Básico. Eu sou Lede Nete Souza Santos, este ano estou com a turma do quarto ano A, e assim, eu gostei desde quando a equipe veio do projeto Saber Viver, veio falar com nossos alunos, porque houve uma integração do que a gente ensina em sala de aula com a realidade no município. Quando a equipe veio, falou do que está acontecendo no nosso município de Rolim de Moura. E é um orgulho muito grande ter uma aluna da sala contemplada, porque realmente ela foi autêntica, foi ela mesma que fez a Gabriele. E eles são muito talentosos. Eu acredito nas inteligências múltiplas, e aí desenhar e representar um herói do saneamento básico foi demais. Eu estou feliz e orgulhosa. E eles entenderam a mensagem da equipe. Quando a equipe veio, eles entenderam, porque na sala eles nos deram um feedback de que eles tinham compreendido do que se trata o saneamento básico de Rolim de Moura. Parabéns à equipe, tá bom? E volte sempre para a nossa escola Maria Comandoli Lira. Ao todo, seis alunos da escola Maria Comandoli Lira. E aí E aí